Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. Apesar das consequências para a economia, Miguel Albuquerque realça a boa decisão que considera ter sido tomada pelo governo português, que ontem decretou restrições à entrada em Portugal de passageiros de voos provenientes do Reino Unido, que passa a ser permitida apenas a cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal. De acordo com os Ministérios da Administração Interna e da Saúde, a medida entrou em vigor esta segunda-feira, foi decretada na sequência da evolução epidemiológica no Reino Unido, onde foi identificada uma variante mais contagiosa do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19. Esta medida tem um grande impacto no turismo da Madeira, que nas últimas horas fez com que fossem cancelados cerca de vários voos, foram cancelados vários voos com cerca de 21 mil reservas. Ora, Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo, diz que é mais uma contrariedade para a Madeira, mas reafirma que a saúde pública tem sempre de estar em primeiro lugar. Nós vamos ter menos de 20 e tal mil turistas ingleses, que é o que estava previsto. Será uma quebra também acentuada, mas neste momento é compreensível, uma vez que esta mutação do vírus tem um grau de transmissibilidade altíssimo, é importante salvaguardarmos a saúde pública, portanto não podemos correr riscos. E acho que aí Portugal tomou uma decisão acertada do ponto de vista, e a União Europeia também, não é? Agora, isso terá consequências no nosso ciclo económico, sobretudo no turismo, havia um conjunto de chegadas que estavam previstas e de voos para a passagem do ano, e mesmo para este período de Natal, mas estamos numa situação atípica. Nessa situação atípica temos que covar em linha de conta aqueles que são os valores fundamentais. E neste momento o valor fundamental é a salvaguarda da saúde pública na Madeira. Declarações do Presidente do Governo restadas esta manhã, depois da apresentação de cumprimentos de Natal ao representante da República para a Madeira, uma oportunidade para Erneu Barreto reafirmar a importância de usar a máscara na rua, que deve ser mais fiscalizada pela PSP. O momento é sério. E a mim custa-me imenso que alguns pensam que isto não é com eles, isto é com todos nós. Eu falo nomeadamente o uso da máscara. A mim choca-me a displicência com que vejo muitos deles passearem nas ruas do Fonchal sem máscara. Sem qualquer razão justificativa. Eu devo dizer-lhes que ainda não conversei sobre isto com o Sr. Presidente do Governo, mas penso fazê-lo imediatamente. Eu vou pedir ao PSP que se preocupe um pouco mais com a falta de uso da máscara. Porque se isso já era fundamental, cada dia que passa é mais fundamental. Portanto, eu peço a todos, cumpra as obrigações necessárias neste momento. O apelo do representante da República para a Madeira é um apelo à responsabilidade de cada um dos cidadãos no combate à pandemia de Covid-19. Antes, Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo, apresentou cumprimentos de Natal a José Manuel Rodrigues. O Presidente do Governo realçou o papel do Parlamento, que diz vai continuar a merecer o máximo respeito. Este ano foi uma delegação mais pequena do Governo. Vem apresentar os cumprimentos de Natal ao Sr. Presidente da Assembleia. Este Governo é um Governo que respeita e leva em linha de conta a Assembleia como um alicerce base da autonomia política. O único regime, curiosamente, parlamentar em Portugal é o da Madar. Temos um regime parlamentar puro, onde o Governo responde diretamente à Assembleia. E, sobretudo, uma Assembleia bem representativa dos meios direitos, uma vez que temos um círculo único. Votos de um bom ano. O perspetiva-se que no próximo ano vamos iniciar a nossa recuperação, quer em termos de saúde pública, quer em termos de economia. E, obviamente, reiterei ao Sr. Presidente da Assembleia, pode continuar a contar com o Governo e, sobretudo, com o respeito e a presença do Governo neste órgão soberano da autonomia política. Um otimismo partilhado pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Jamanão Rodrigues apontou, no entanto, três prioridades para 2021. Para o nosso próximo ano político, uma é, naturalmente, recuperar a economia e o emprego. A segunda, restabelecer a estabilidade e o tecido social e reduzir as desigualdades existentes na nossa região, também provocadas por esta crise. E, em terceiro lugar, alcançar o novo modelo de financiamento das autonomias perante o Estado. Estou certo que o Parlamento estará, em conjunto com o Governo, nestas três frentes. Objetivos para 2021. O Presidente do Governo, acompanhado de mais alguns membros do Executivo, esteve ainda no Passo Iprescopal, nesta segunda-feira, para a apresentação de boas festas do Nuno Brás, o Bispo do Funchal. E, mais logo, o Presidente do Governo vai anunciar as novas medidas, que vão vigorar na quadra natalícia e no fim de ano, no âmbito do controle da pandemia e da salvaguarda da saúde pública. De acordo com o comunicado da Quinta Vigia, Miguel Kerck vai falar numa videoconferência de imprensa, às cinco da tarde. O Presidente do Governo vai também fazer um balanço das medidas tomadas, ao longo dos últimos tempos, e que continuam em vigor na Madeira. Esta conferência de imprensa, a partir da residência oficial do Presidente do Governo, pode ser seguida em direto na antena da TSF. E a Madeira registrou 31 novos casos positivos de Covid-19, sendo 14 de transmissão local, elevando para 332 as situações ativas na região. A Direção Regional de Saúde diz em comunicado que, destes casos, 17 são importados, 10 provenientes do Reino Unido, um de Itália, quatro da região de Lisboa e Valdotejo, um da região centro e um do norte de Portugal, havendo 14 de transmissão local. No dia em que a Madeira registrou a nona morte associada à Covid-19, o documento emitido pela Direção Regional de Saúde, refere que estes novos casos incluem duas pessoas na área da saúde, sendo um utente e um profissional de saúde, com contacto com um caso positivo fora do contexto profissional. Também estão internadas 16 pessoas no Hospital do Funchal, uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos, dedicada à Covid-19. A Autoridade Regional realça ainda que há mais 19 casos de pessoas que recuperaram da doença, totalizando a região 880 doentes curados desde o início da pandemia, ou seja, desde março deste ano. Recordo que faleceu então mais uma pessoa com Covid-19 na ilha, tinha 97 anos. Numa nota, a Secretaria Regional da Saúde informa ainda que esta doente estava internada no Hospital Central do Funchal, na unidade dedicada à Covid-19, desde o dia 11 deste mês. Tinha múltiplas doenças associadas. É a décima, ou melhor, é a nona vítima mortal desde o início da pandemia de Covid-19. Cerca de 150 imigrantes da Venezuela chegaram ontem ao aeroporto da Madeira, a grande maioria para passar as férias de Natal e fim de ano. Rui Abreu, o diretor regional das comunidades, disse à agência Lusa que a grande maioria vem para passar as férias e muito poucos para regressar de vez à região. Estes imigrantes vieram em três voos, representando apenas 149 passageiros, dos cerca de 8 mil que deste sábado viajam para a Madeira. Para hoje, devem ainda chegar à ilha mais 19 pessoas num voo da TAP, programado para meio da tarde. Rui Abreu argumentou que esta vinda de imigrantes está inserida na mobilidade normal, sobretudo nesta altura do ano. Estes imigrantes estão obrigados, de acordo com a lei, ao confinamento entre o período que vai do primeiro ou o segundo teste negativo ao novo coronavírus. No futebol, o Nacional não teve sorte. Foi derrotado pelo Futebol Clube do Porto, que venceu por 2-0 no jogo do Estádio do Dragão, no jogo a contar para a décima jornada da Primeira Liga. O Porto conquistou a quarta vitória seguida, graças aos golos marcados pelo médio Sérgio Oliveira, aos 21 minutos, de grande penalidade, e pelo avançado Maragá, aos 39. O treinador do Nacional, Luís Freire, diz que a equipa não esteve bem, mas há ainda muito campeonato pela frente. Tivemos várias situações no setor defensivo que nos debilitaram nos últimos jogos, mas estamos a recuperar, estamos a recuperar também o plantel todo para encarar agora esta fase. E a verdade é que o nosso objetivo é a permanência na Primeira Liga, o nosso objetivo é conseguir dar essa grande alegria, que é continuarmos na Primeira Liga também, é o nosso objetivo assumido por toda a gente, e estamos nessa posição. Já Sérgio Conceição considera que a equipa do Porto esteve bem, mas admite alguma preocupação com lesões de que alguns jogadores foram alvo. Um jogo consistente da minha equipa, onde eu não me lembro, sinceramente, nenhuma ocasião de perigo da equipa do Nacional, e nós estivemos sempre mais próximos de fazer e de aumentar a vantagem, porque os primeiros 25, 30 minutos foram bons, fizemos dois golos, mas depois podíamos, durante o jogo, se calhar ter sido melhor, concluído melhor, e o resultado devia ter sido outro. Em relação aos jogadores, se viram como as elas, foram entradas feias, vamos ver amanhã, vamos ver, Corona e o Otávio, estes dois principalmente, estão mais queixosos, sim. São avaliações para o futebol do Porto, fazer ao longo do dia de hoje, o Porto que consolidou o terceiro lugar, passando a totalizar 22 pontos, menos 4 do que o Sporting, e menos 2 relativamente ao Benfica, com esta derrota. O Nacional situa-se na metade inferior da tabela, com 10 pontos, apenas a 2 da zona de despromoção na Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Toda a informação em www.dnoticias.pt